Hum, mas rapaz, não é que mais um vídeo? Ih, eu sou Deus, tá ligado? É eu mesmo, gostosão da parada, Archer! Fate Stay Night... Ai, não vou ler isso aqui não. Ih, também não vou ler isso aqui não. É isso aqui, isso aqui vocês estão vendo, tá? Esse título aqui, né? Eu não sei ler espanhol, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o comentário aí embaixo, são 5 vídeos por dia, tá bom? Então tem bastante espaço aí pra você, tá bom? É do Crono, né? A única coisa que você lê aqui. É do Crono aí, mano. É de Fate, né? E o personagem é Archer. Não é que pediram aí. Deixa eu colocar a sugestão aqui que eu esqueci. Pronto, pronto. É do... Puta, mas... Mas é nome bugado pra tudo quanto é lugar. Eu não vou nem ler, tá? Esse nome aí doido aí, o japonês. Meu Deus do céu, só nome ruim hoje. Agora tem que trazer o do Art, do Crono. Esse é muito bom. Vamos ver então, mano. Vamos conhecer aqui o outro lá, como é que era o outro. Vamos ver o que eu lembro do outro lá, que era do... Esqueci o nome. É o 2 e 1 contra os do Moiro lá. É Gilgamesh, né? É Gilgamesh que vocês falam que pronuncia, né? Que ele tem os... Ele invocaram ele, que era um cão lá, tipo um demônio, sei lá. Que invocaram ele. E aí o invocador tinha... Podia dar três ordens pra ele lá, parece. Parece que ele passou a ser o mestre dele. E aí, né? Depois ele se desvenciou do mestre ali. E ele passou a ficar liberto ali. E aí o bagulho ficou louco. E estava assalando todo mundo. E é isso que eu lembro aí do outro. Vamos ver isso aqui. Vamos conhecer isso aqui, tá? Vamos ver. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis. E quem quiser assinar o Seja Membro, por apenas 2,99, já tem acesso a vários benefícios aqui no canal. Como, por exemplo, vídeos exclusivos. Que sai diariamente, todo dia, tá? Pros membros, tá bom? E é isso. Tamo junto. Eita, eu coloquei coisa errada aqui. Vambora. Para a musiquinha, Teusa. Bora, Crono. Já começa assim. Como que é? Para o César o quê? Caralho. Peraí, volta aí. Desculpa, gente. Ah, para o César. Não, para o César? O César? O que me resta tão arrependimento de sangue nas mãos? Salvei as pessoas, mas não pude salvar-me em esse. Eu salvo uma pessoa, outras morrem em seu lugar. Eu não aguento mais ver tanto sangue derramar. Como o guardião, o mundo equilibrei. Mas eu perdi a conta de quantos matem. Eu não vou deixar você ter o mesmo destino de Deus. O que? Eu não vou deixar você ter o mesmo destino de Deus. Eu não vou deixar eu cansar em paz. Até o fim. Enfim, tudo inteiro. O espírito, o herói, o seu manifesto. A batalha muda conforme a tiro minhas pressas. Esse é o meu ideal. O meu fantasma não ser mais forte. Vai me ter play de vocês. nessa guerra eu sou convocada porque estarei o tanto grau lutando ao seu lado eu acho não será sabe mas o necessário eu faço eu já perdi a conta de quando os matei com o meu ar lanceiro você não vai medir na arma na batalha pelo que quer ver as laminas diversas vezes usando minha mana eu tenho uma espada ali cria espada pra mana ok é de longe né tem vantagem eita ele forjou nossa ficou muito bom cara olha que senhora pesada ai eu vou te impedir aqui pra não termos o mesmo fim o arqueiro é quem domina a guerra e eu sei que estou lutando contra mim mas eu vou te impedir aqui pra não termos o mesmo fim e eu sei aonde essa jornada leva afinal percorri essa estrada de trevas essa é a luta final então não se contenha sou o espírito heróico é minha que eu não podia te deter você conseguiu me vencer quem eu prometo não se arrepender não se arrepender quem deve vencer que o gamesh é você e rapaz você quem é você é você e eu sei que esse pode ser meu filho e eu sei que esse pode ser meu filho olha eu estou pensando essa menina ele está atrás dele até agora olha essa menina é rir? é dela que ela falou ah ok por isso que a música ficou foda tá? por isso que ficou foda pra caramba que beat louco mano mano instrumental regaçou hein viu caralho porra que zera pesada tá ligado? guitarrona tal bateria de fundo brabíssimo caramba mano a gente tá daça mano junto com o flowzinho dele fobe pra caramba parabéns ao crônio e tá é quem ele tava mencionando ali que falou que supera ele né e tal que só só ele só ele ou ela não sei podia vencer o gilgamesh e aquela menina que tava mostrando atrás dele na arte ali e essa é que falou rim aí o nome dele é rim? creio que sim né não sei desculpa se eu não peguei aí tá gente foi mal seguindo o comentário eu recomendo mais apps aí não sei tá aí pelo jeito aí foi convocado aí pra lutar nessa guerra também que o gilgamesh luta aí mas aí tipo ele tá contra aí o gilgamesh é o vilão e pelo jeito ele tem que derrotar o gilgamesh aí mas ele parece que tem essa menina aqui que deve ser tipo uma discípula dele eu não sei aí e aí pelo jeito ele deixa tudo na mão dessa menina aí depois né parece que ele não dá conta aí do bagulho e aí aí fica na mão dessa menina pra salvar a porra toda aí e derrotar o gilgamesh aí pelo que eu entendi tá ligado? e ele é arqueiro que eu entendi também é isso e realmente eu acho que arqueiro tem ah não sei que depende muito do caso né porque também eu falo assim eu penso assim arqueiro tem vantagem porque é de longe né ah o cara que tá com a espada tem que vir de perto né ele tem que tá é na batalha corpo a corpo né né pra acertar a espada e tal não sei porque o cara tá com a espada de longe aí o cara tem que se mexer mas mas agora arqueiro é de longe né ah o cara vem vindo correndo pra espada ah vou te matar mas você não chegou nem perto mas tem aquela também né quem usa o guerreiro não usa sua espada e usa escudo também né então tem essa vantagem também né abre a flecha toma aqui ó então vem filha da puta e aí a hora que chegar perto dele aí o arqueiro fodeu o parqueiro também né mas enfim mano não tem nada a ver com o folha agora mas é isso mano parabéns ao crono aí todo mundo que participou desse trampo aí que ficou foda pra caramba muito obrigado pela sugestão aí ao japonês aí doido aí recomenda mais apps aí se quiserem que eu veja mais apps desse personagem aqui ou desse anime sei lá qualquer coisa mano qualquer canal aí deixa aí nos comentários tá são 5 vídeos por dia beleza às 11 às 11 da manhã 2 da tarde 5 da tarde às 19 horas né e às 21 horas é isso aí tamo junto quem quiser ser membro aqui por apenas 2,99 tem acesso a vários benefícios aqui no canal como por exemplo vídeos exclusivos que sai diariamente aqui no canal fechou e é isso tamo junto me segue no instagram tá pra não perder as novidades do canal das lives aí que eu faço diariamente tá bom inclusive esse vídeo aqui vai estar às 5 horas eu acho que não vai ter um live mais mas talvez eu abra a noite não sei mas segue lá dá uma olhada na tweet lá fechou é nóis tamo junto aí lembrando que amanhã tem live à tarde também né caso você entre hoje já já tenha acabado a live amanhã uma hora da tarde tá bom tem live de novo fechou provavelmente nós vamos ver ou filme ou vamos ver no anato no Taizai então cola é isso tamo junto entro no grupo discord pra acessar os vozes que não são sapos lá na roxinha tá porque eu não tô salvando os vozes atualmente porque eu já tomei 2 avisos na roxinha né então não tô salvando vozes nenhum pra não me arriscar e eu tô deixando tudo no discord então entra lá pra ajudar nós fechou é isso tamo junto até o próximo vídeo e falou mano